Para o Denílson e também para o Emerson Leão, é o Rio de Janeiro no olho desse furacão. Ontem as ruas do centro pareciam um estádio, pareciam um Maracanã. Torcedores do Fluminense de um lado, da Portuguesa de outro. Torcedores do Flamengo também, uma grande... Movimentou muito o Rio de Janeiro esse julgamento. E ele não terminou ainda. O Fluminense saiu vencedor ontem, dia 27. Devemos ter mais um capítulo, será o recurso da Portuguesa. E o time paulista disse que pode recorrer à justiça comum para permanecer na Série A. Isso teve repercussão no mundo inteiro. Na Argentina, no Diário Olé, disse que esse acesso do Fluminense foi um acesso de escritório e que esse episódio chega ao ridículo. Quem acompanhou tudo e traz a reportagem para a gente é o Sandro Gama. Clima de decisão, policiamento, até torcedores ligados no resultado. Torcida empolgada. Foi dessa maneira que torcedores de Fluminense e Portuguesa acompanharam o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A portuguesa, representada por dois advogados, um deles do Flamengo, queria provar que não agiu de má fé ao colocar Everton em campo na partida contra o Grêmio pela última rodada do Brasileirão. Mas eles não convenceram o tribunal. Por unanimidade, a Lusa perdeu quatro pontos, caiu para a segunda divisão e o Fluminense permaneceu na Série A. O sentimento é o sentimento de perda. O que adiantou eu lutar tanto, brigar tanto, fazer tudo pelo clube, passar tudo o que eu passei para chegar em décimo segundo. Depois com o erro primário que fizeram aí, a gente cai. Cadê a competição? Cadê o total? Por que não se mantém o que foi? Por que em 2010 o Fluminense era imoral, o Fluminense perdeu o título e hoje não é imoral a portuguesa descer? Eu quero saber, não são dois vezes duas medidas? Uma derrota da Lusa que tinha conquistado em campo o direito de permanecer na primeira divisão. A tristeza do torcedor da portuguesa contrastava com a alegria dos tricolores. Vamos fusão! Vamos ganhar! Eu sou o clube da primeira vez, campeão! A portuguesa ainda tem uma esperança. O clube vai recorrer ao pleno do STJD. E o julgamento deve acontecer no dia 27 de dezembro. Zão Folim, o torcedor da Lusa pode esperar que vai vir o recurso então dia 27 de dezembro? Com certeza. O presidente já deixou bem claro ali que vai recorrer. E a esperança é grande, né? Que o Tribunal Pleno entenda que o artigo 214 não é um ato, quer dizer, uma conduta, uma mera conduta. Que ele pode ocorrer em razão de bobagens, em razão de circunstâncias, em razão do resultado da partida e uma série de coisas que nós levantamos aqui. Tá vendo o tapete caro aquele, hein? Agora, Leão, vou fazer pra você a pergunta que é a nossa pesquisa hoje. Pode colocar a Mário Quaranta no ar e a gente vai mostrar agora. Foi justo o resultado do julgamento que salvou o Fluminense? Sim, 8% e 92% não. E essa é a pergunta pra você, Leão. Vou responder de uma outra maneira. É justo você cumprir o regulamento? É. É. O tribunal cumpriu o regulamento. Agora, a portuguesa não se entendeu internamente e por isso ofertou um julgamento fácil. Foi tão fácil que foi 5 a 0. Não deu nem pra mexer. Agora, eu acho que plede no pleno de novo e na justiça comum que a FIFA tanto condena, aí sim existe uma possibilidade real. Agora, não deve ser essa pergunta, me desculpe, mas eu acho que o Fluminense não tem nada a ver com isso. O Fluminense perdeu dentro do campo. E a portuguesa perdeu fora do campo dela mesmo. Então, a portuguesa tem que se entender. O Fluminense só está na expectativa e vai sofrer junto. Porque tem o pleno, depois tem a justiça comum. Denilson. Eu tenho que concordar com o Leão. Eu venho falando isso já durante toda a semana, Renata, que você não pode burlar o regulamento. O regulamento existe antes de começar o Campeonato Brasileiro. Então, foi uma falta de comunicação entre a parte jurídica com a parte técnica da equipe da portuguesa. Eles não conseguiram reunir as provas suficientes para provar para a torcida do Fluminense, para o Fluminense, para o STJD, que eles não cometeram nenhum erro. Então, como não conseguiram provar, estão pagando pato. E, Renata, deixa eu estender um pouquinho mais a minha resposta. Eu estou falando com a realidade, não com o coração. Eu trabalhei duas vezes na portuguesa. Foi excelente, maravilhoso trabalhar lá. Então, eu fico chateado porque tudo que acontece, acontece com a portuguesa. Está mais ou menos como tudo que acontece, acontece com o São Caetano. Então, é o seguinte, eu torço pelos dois. Você vê que eu estou mal de torcida, porque eles vão rebaixando. Mas eu não vou deixar de dizer que eu fico satisfeito quando a portuguesa ganha, quando o São Caetano ganha, porque eu sei que os meninos que estão lá trabalham sério. Os meninos, como dizem, são os atletas, os funcionários e tal. E acontece isso? Isso aconteceu por um descuido, sei lá, interno, algum problema extra. O Fluminense e o tribunal não têm nada de ver com isso. Um julgou, 5 a 0. Não dá recurso. Só no pleno. Agora, a portuguesa... Você liga o rádio aqui em São Paulo. A portuguesa, um falando, que falou no telefone para o outro, que não falou para o presidente. E aí? Que culpa tem no tribunal? É uma bagunça. Eles realmente não se entenderam. E uma bagunça que causou uma queda para a Série B, pelo menos por enquanto. Agora é o seguinte, o mercado da bola também está começando a se movimentar e agora as notícias são do São Paulo.